Eu tenho um despacho do Supremo Tribunal de Justiça que dá por instinto 28 partidos, um dos quais é o Partido de Unidade Nacional. Não entendi por bem, mas estou em um período em que não inicia o processo de recenseamento eleitoral e, pum, obrigado a fazer essa comunicação para poder apelar-se militantes, simpatizantes para poder bem recente. É uma coisa que não prometeu-se na última conferência, pum, que acaba e que acaba para o mero despacho do Supremo Tribunal de Justiça e esse que não vim dar esclarecimento e também fazer apelo a não-militantes, simpatizantes, para levar a recenseção em massa pelo processo que não começa já amanhã para poder votar nas próximas eleições legislativas. Que já tem ainda data, mas que realmente deve marcar. É entre as coisas que eu prometi fazer comunicação e depois dessa não vou ficar à disposição de imprensa para eventuais questões que eu nunca consegui escrever. E quando eu não pedi uma ideia de partida, eu poderia deixar agora para mim fazer essa comunicação ao nome do Partido Nacional. Então, eu queria e tenha vontade. Obrigado, doutor Mílias, bem? E essa caminhada que eu não vou começar muitos anos conosco. Não pensa como ainda continuar. Vou acompanhar o meu procurso este dia com ideias de partido. que vai entrar, que vai entrar, penetra, coração e cabeças de filhos de Guiné, tudo. E que dia, Partido Unidade Nacional, povo de Guiné, livremente, soberanamente, não entrega Partido Unidade Nacional destino de país. E que dia não pode garantir vosco-nos? Guiné, o povo cúncio, que é nascido esse. Guiné não muda completamente de paradigma. Porque de antes que não dirigia partido, que constitui partido, e mulheres, e homens, patriotas, índigo, comprometido que é país, e só que é país. Eu agradeço, doutor Mílias, bem? E, para ver a importância do recenseamento que nós começávamos lá, que fui não fazer comunicação, senão não aguardava. Para deixar de antes, nós compatriotas sentindo em comum. Que decisão que eu tomado para o presidente do Supremo Tribunal de Justiça. a nós, por um partido legalista. Não obstante, não se vê como não, não foi atingido profundamente na nossa imagem. Não recorri só para vias legais. Não buscar morar, não consultar advogado, não entender recurso. Não mostrar presidente do Supremo como não. E que a Teneba, em nenhuma circunstância, puder dissolver qualquer partido que seja na Guiné-Bissau. E que 28 partidos, e que 1 partido, e que 50 partidos, lei vê tanto que lá. Porque não juízes, não magistrados, é trabalhar na base de leis. Que leis, quem está votando? E legislador, que deputados. Naquilo que está a falar, lei quadro de partidos políticos, está na luz do boletim oficial. um som de 9 de maio de 1991, bem corrigido, no dia 26 de agosto de 1991. O que é que legislador entende como, e a Aranada, poder, a Supremo Tribunal de Justiça, bem dissolver partido, e corrigir. E corrigir que é bom tempo. Ele comanda vota, olha como, lei quadro de partidos políticos, está na luz do boletim oficial. Isso pega isso. Vou até chegar na conclusão como, errada, de como Supremo temer, poder, de só. Mas o de um tal que é, se não tivesse sido como, é que é possível. Precisamente para viades, que não entendi por bem como, é que foi um erro, do Supremo, que não corrigiu mais rapidamente possível, para que mal, para que estrago aqui na face da imagem do partido, para que vai por além do que aceitava. E, não pode ir, vai muito mais longe, mas a nós, do Partido Unidade Nacional, legalista, como foi sempre, e sempre não agir, com o peso sem a vida. porque não tem noção de nossa responsabilidade. Aos. Não tem noção de confiança, que o povo de Guiné-Bissau tem na nossa. Uma confiança merecida, que ao longo dos anos, desde que é partido fundado, e da povo Gages, foi poder confiar na nossa. em 2002, o que é que não foi da partido. Poucos meses depois, houve golpe de Estado, que é um custo habitual na Guiné-Bissau, infelizmente, para não desgraça. O que é que o doutor, como era natural, tudo partidos em sociedade civil, convocados na presidência da República. Aquele dia, naquele sala, diante de todos os militares que dão golpe, estavam todos partidos, incluindo que o partido. Estava também partido do próprio presidente Gumbayana Pérez. Aquele dia, não obstante riscos, o único partido. Líderes de que partidos? Estava lá. Está vivo. Único partido. Que lantei em defesa de democracia. Que condena aqui atos de militares, frontalmente. E o partido do milagre nacional. Que outros? Na toca-parma. Na papel de gloriosas forças armadas. Encarna vai na objetivos com a palavra para a Quiria. Não acobaram. Mas não faziam. Que que não consciência que eleita comandava a Quiria. E este partido do milagre nacional. Costuma o povo de Guilherme. Em momentos difíceis. Nunca não vi na costa. Que dia com o general Veríssimo Correia-Seabra. Assassinado, executado, condomínios e barros. Na Estadio Maior. Aos. E sabe, Papiá. Mas aqueles que matem a Pudiba, me dizem que tensão estava na Guiné-Bissau. Que medo. Que terror. Que dia. Único partido na Guiné-Bissau. Confira o nome. O Partido General Nacional. O Partido General Nacional. O que é que não chega de eleição de 2005? O candidato com o período de eleição que esse partido entrou na subversão. Na ponte de levar caixões no número de juízes que estão no Supremo Tribunal de Justiça. Na sede de esse partido. Sem de velas. Sem de logo. Único partido confirmado. Que denúncia deriva criminosa que o sistema político não tomava. Mais uma vez. E o Partido General Nacional. O que é que não hoje é que o Manoca tem a força de contrair a que onda criminosa que não impura país com a violência? Não tem uma imprensa. Não tem louvado. Não suspendi na participação na política ativa. Porque não é necessário de cêlula a nós de Partido Unidade Nacional. Autores de que tragédia programado com a Bíblia. Infelizmente. Infelizmente. Não teve razão. O país vim assistir nas ondas de assassinatos de chefe de Estado maior general de Força Armada. General Tad Menoré. de presidente de república democraticamente eleito assassinado na sua residência. E vim seguir. Uma onda de assassinatos políticos para tentar desbloquear um sistema político falhado. Não conta. não 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 sociedade de Guine como país na bíblia da violência. Mas o que é que não fazê? Não para lá. Porque não tem como um espaço político não tem a capacidade de passar mensagem para o país sobre riscos e ameaças que o país não leva. Não fala como não sai na política. Não propõe uma solução de saída de crise. Isso foi o Estado-Gerais para que nem são. Nações Unidas aprovado. Não dá no escritório na prêmio de Nações Unidas. Partidos dominantes faziam guerras sem trégua à iniciativa. mesmo depois de ser eles que não serão vítimas dessa violência. Nem sociedade civil organizada. Apoio bem de entender que nunca a nós não poderíamos imaginar e bem de forças armadas e forças armadas seguindo em missão na pessoa do general Tag Menawai. Nunca poderíamos imaginar a gente que a gente que a gente tem. O último momento é que eu não regresso na política a partir de 2015. Sempre o Partido Unidade Nacional esteve na defesa de legalidade democrática. nunca nunca não entramos nas guerras pessoais. Nunca não pautamos a violência. Desde até hoje. Nunca nunca defendemos nenhum. exata a violência não é violentar. Cidadãos. Imprensa. Jornalistas são uma Alicilva, que são dois políticos são uma marciana indígena. Nunca pune. Ativistas na redes sociais nunca punam partido de ninguém. Nenhum vítima nunca punta Cale que se pertence Nem partidário Nem tribal, nem religioso O que é que o presidente do IPG Cê é tudo direito bem Não defendê-lo A voz não recebe tanta Estadilha de mesa Conosco ele viu O secretário-geral de Punto Um ano depois A União Europeia respondeu O que é que Dindes Invade palácio do governo Tenta assassinar Presidente da República E demais membros do governo Então vai apresentar Sua solidariedade A nós nunca tocou de Suma o que está fazendo É um menu de restaurante Que é o miste comer Naquilo que está falando Liberdades fundamentais do IPG Para nós Estado de Direito Democrático Liberdades fundamentais Direitos humanos É que está sabateado Porque está acudido Em função de bom interesse Caso o homem se defende Ou o homem se defende E essa Autoridade moral O que é o que nós temos De enfrentar Na sociedade E tem que incomodar Muita gente Principalmente Aqueles que estão na lógica De confronto e de destruição De país Que sentineira Custa sempre Que partido Custa sempre Não defender Interesse nacional Não impedir Para que a lógica De caos Prevaleça Para que a violência Instana Para que a discursos De ódio De fraturação Que partido E um pedra Nessa parte De muita gente Mais do que o povo De pesa Porque para nós Mais do que tudo E paz E democracia Que não pensa Como aqueles que filhos De Guinei precisam Nunca Nunca participam Nenhuma subversão De ordem nacional Mande de governos Passados na Guiné-Bissau De transição Os resultados De golpes de Estado Cada dia Com alguém Um dirigente Não obstante Não convidado Manga de Bias Integrar aqui Governos Nunca Nunca Partido De unidade nacional Que a fazer Apelo A narrativa Étnico Ou religioso Vai buscar Em aparente Para falar Vou votar Na mim Porque a mim É esse Ou a mim Que outro Nunca De um fazer Não cuide Outro Na base Diversidade Étnico Religioso Não Nunca Cude Ncabai Cude Sumami Fula Não Juntar Nos Colabando É Buscar Um Cristão Um Mandiaco Um Pepe Um Mandinga Não Não Cude Soma Soma Outros Partidos Ditos Grandes Que Instrumentaliza Voto Étnico Ou Voto Religioso Nunca Faze Último Soma Outros Que Indigita Um Grupo Étnico Não Obtudo Que Campanha Fulani Para Discrimina Um Grupo Étnico Nunca Ninguém Obe Um Dirigente De Pum Um Apoiante De Pum Em Nenhuma Circunstância Que Seja Diante De Bós Pobre De De Deus Na Comunicação Social Na Redes Na Insulta Outro Grupo Étnico Ou Representantes Grandes De Uma religião Nunca Não Fazer Por Que Nunca Fazer Por Que Imagem Simplesmente Ninguém Também Nenhum Escórdão Nenhum Universidade Para Sinar Com Amado Mas Nós Departamento Nacional Não Temos Noção De No Responsabilidade Que Éterna Nunca Ten Duvida Com Ao Lombo De No Percurso Que Não Apeliu Para Povo Julgar Não Tem Que Da Povo Provas De Com A Natura Circunstância A Nos Idintes Exemplares Porque Nível De Degradação Ao Lombo De Cinquenta Anos Aqueles Que Teve Responsabilidade De Dirigir Um Povo Por Lento Se Não Me Se Trae Povo Lá É O Pais Na Manhã Aqueles Que Me Se Trae Lá E Tem Que Tener Mais Que Legitimidade Que Na Vida Curna E Tem Que Tener Um Elemento Que Para Nos Fundamental Tão Importante Se Não Mais De Que Legitimidade E Autoridade Moral Inquestionável Para Povo Sinta E Pegadeiro Primeiro Digno De Eduardo Tener Se Comportamento Se Atitudes Exemplar Es Que A Nos Puno Poder No Povo Es Que Tava Si A Os É Partido Que Representa Tchupa Povo De Minervi Sante Ele Que Mandan No Capu De Balicha Nen Momento E So Pabiet Es Que Na Vim Passa Com Doutor Migas Fala Recensiamento Com Facil E Não Sono Dientes Militantes Sempatizantes Que Es Bias Nen Disinitui Manga De Deputados Na Assembleia Nacional Popular Porque Há Os Povo De Bissau Tena Último Tabanca De Sur Tena Último Tabanca De Norte De Arquipelago Té Pirada Como Único Partido Que Te Definde Em Tudo Circunstância Interesse Do Povo Que Defensor De Povo E Partido Unidade Nacional Sempre Nona Buscar Propostas Pacíficas Para Cá Para Cá Para Confronto E Pagamos E Zé Procunora Vem Bae Dez E Simples E Que Que Na Passa Os Na Sende que poderiam organizar a eleição. Outros falaram que aqui mesmo o grupo poderiam. Não é a direção do CNE e poderiam continuar. Aqui em Junda Junda, ela permitiu ao nosso povo, para não poderiam ser o cargador, de que o cargador de barra que nós temos, de dois diferentes grupos. Ninguém, na guia de missão, ninguém que apunta coisas básicas. O mandato de CNE é quatro anos. Quem tem que elegir CNE e Assembleia Nacional Popular em plenária, com dois terços de si de deputados. Não se vi tudo isso. Então, não foi nenhuma questão banal. Não houve líderes próprios, antes de não ter questão humana. O mandato de CNE acabou em abril de 2022. Não estávamos na dezembro. É bem que a guerrilla entre eles, que estava na Assembleia, é dividida na metade. Não é assim que não é a esquerda. Quem tem deputados que estavam na Assembleia ontem? Quem é que manda na mês de março de 2022, é que elege direção, nova direção, de CNE na Assembleia? Quem está perguntando? É pagado para quem fazer esse trabalho? Que tão importante? O país não vai para a eleição no próximo ano. Não é da nossa explicação nossa. Assembleia Nacional. A Assembleia Nacional que faz esse trabalho. Para quem está pagado para nós, para o Tesouro Público de Guiné-Bissau? Eu tomo aqui dois dias de CNE, eu pulo na gaveta. Eu fico ainda negociando outros arranjos no interesse de ser partido. O interesse do povo, o que é que fazer? Eu falo totalmente. Eu falo totalmente. Se a Aos, Guiné-Bissau está no impasse, no que é que está pagando a CNE? Responsabilidade e Assembleia Nacional do outro lado de março. Tudo é partido. Tudo é partido. Quando nós chamamos outro a nós. Para resolver o problema que eles próprios e queriam. Suma sempre na Guiné-Bissau. Que partidos que têm autoridade moral. Nem a Assembleia, através desse presidente, que têm autoridade moral. De papel e de assuntos. De CNE. Mas que autoridade moral são que têm? É que têm autoridade legal de papel. De tudo é proposta. Nenhum presidente da república. O devido é respeito. Nenhum presidente da Assembleia Nacional. O devido é respeito. E líder de tudo é partido. O outro hora estava na Assembleia. Que têm autoridade de dirimir. É convencioso. E todos os partidos dividem visão. Que estão aqui. Que estão na moda. Legalmente instituídos. Porque a nós. Legalmente instituídos. Que podia dirir mais. Mais uma vez. E ditos partidos que estavam na Assembleia. Que nunca deviam estar lá. De forma que estavam lá. Que se vê. Segundo elemento que eu não vim. Na Guiné-Bissau. Para que o amigo Eduardo. Um cidadão não tenha problema. Não está bem tribunal. Se não tem nenhum tribunal. Não está bem polícia. Se a polícia acaba de resolver. E está mandando um tribunal. É assim. Partidos. Assuntos políticos. Nós. Se o problema tem. Legislador de Guiné-Bissau. Falar no comando. E queria um tribunal constitucional. Que tribunal constitucional? Ele que tem de dirimir. Conflitos. Interpretações divergentes. Sobre um tema. Quem que lembra. Na classe política de falar com ele. A mim. Nunca pode substituir lei. Não tem nenhum problema. Uns não falam com ele. Se ele é cabalinho. E tem que acabar com ele. Outros não falam. Se ele é cabalinho. E tem que continuar com ele. Nunca final. Em vez de nós. Estou com no meio. Para o país de conflito. Lei está falando. Se tem um problema de interpretação. Não vai tribunal constitucional. Quem que está a fazer aqui. Papel de vez de tribunal constitucional. E Supremo. Não vai lá. Estou tão simples. Mas não. Não é fácil aqui. Que sempre é fácil. Uma eterna. Uma questão banal. Insignificante. Não vinha criado. Onde a Tocque. Não vinha destruir o país. Assim que não fazia. Na 7 de junho. Não foi o país. Na guerra civil. Não destruí. Quem que responsabilidade. Classe política. Quem responsável. De que tragédia. Cada dia. Como houve um político. Responsabilizado. Traz de tudo. Golpes de Guiné-Bissau. Contra o Dr. Kumbayala. Contra o Sr. Carlos Gomes. Tudo é golpes. Quer palaciano. Quer militar. Traz. Estas políticos. O que é de homem? Não são políticos. Responsabilizados. Ele que manda. Golpes. Subversão. Está na próxima da Guiné-Bissau. E ele. Comanda. Pum. E muito incômodo. Para muitos autores. Porque em todas as circunstâncias. Único partido na Guiné-Bissau. Com o castelo envolvido. Na tudo isso. Na violência. Na golpe. Na benefício do golpe. É o Partido Mundial Nacional. É o que está dando. Um lugar. De papel. Mais de que voto. Quando eu estou vendo a papel. E essa. O sempre proposto assim. De saída de crise. Essa não é uma crise. Isso mais que eu não não tenho. O presidente de Assembleia Nacional. Dissolvido. Na becal de presidente. Não chama partidos. Não chama ela. Poderes que construam o castelo. Não chama ela. E partidos. Todos entram. Agora que não entram. Não entram. Não dividem. Se partidos que estão na Assembleia. Eles são divididos na metade. Se você chama 50 partidos. Você chama 1.000 partidos. Você chama 1.000.000. 1.000.000. 2.000.000 de guinenses. E que divisão você vai ter? Não vai ter. Não vai ter. Não vai ter. Por que que partidos. Não tem. Cultura democrática. Principalmente que partidos. Não vai ter. Não vai ter. É assim que está cozinhando. Vocês. Tocando que não. Na guerra. É que a pumpa derrubada. É que nenhum partido. É que o presidente de Assembleia. Não é que o presidente de Assembleia. Vai parar. Imediatamente. Imediatamente. Vai falar presidente da República. Vai falar partidos. E tem uma instância para derrubar. Não vai dar. a nós não foi vítima de proatividade de Supremo mas o que eu não vou fazer? não cacismo está ali não ataca o Supremo não reconheci como Supremo Supremo Tribunal de Justiça ele que pôde corrigir era o que o Presidente Supremo fazia não buscar advogado não vai valendo não foi na comando mas tomou decisões a nós é vítima de boa injustiça mas uma lei está permitindo buscou-se o legislador mostra como a boca tem que poder e a boca lê e fala como a boca tem que doer não não voltava eu vou corrigir eu não corrigir essa demanda não convida tudo não compatriotas ao longo dos anos não tem uma cultura que vem de guerra e libertação não pensa na Guiné qualquer assunto sim não tem que pegar mas não matar muito não tem que utilizar violência entre nós que utilização de violência e leva e faz com que a nossa guinemistão está no último patamar de país em toda situação e que a escola e que a saúde e que a infraestrutura não queria não dar não queria para nada para coisas banais não destruir completamente na terra é o que manda para um e que aparece com outro partido e outra visão e outra mentalidade infelizmente classe política que sair de guerra 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 que para nas 74 cultura de guerra continua até a nossa diz que não tem que sair e ele que manda para um capar-se com outro partido e esperança que o povo nasceu de Napum e é um partido comprometido com o paz um partido comprometido com tudo que é que está junto a filhos de Guiné um partido constituído de guindos que não buscam sempre mas sempre propostas de como é que não pode melhorar condições de vida de filhos de Guiné essa mudança de mentalidade está no coração de um projeto político de Lita e Jesus essa mudança de paradigma mudança de mentalidade projetos visões torturantes para uma nova Guiné que não vai ter como é que nunca pode encontrar povo ora que não mensagem acaba de chegar em todos os bairros de Bissau tem o último da banca de Guiné não é mostradentes como o povo de Guiné contrariamente de sonhos menunhos políticos teriam dividido e que não é entrar na queda não é lembrar de busco sempre que nós estamos com dificuldades isoladas a nós só não é lembrar de bus situações políticas maiores que passam na terra dentro do que democracia é bem o povo violentado na estenda no 98 ele é gestante e pude fazer guerra como aqui mistil na guia ele sempre quando vem cair para recuperar o poder o povo sancionado e vai tomar doutor com baiana o que teneba nada candidato o maior coitado o homem lembrava que eles menos novos que estão de RGV de PCD tudo que partilha escutem recursos peres me encantasse está fotocopiando que anos teve o privilégio de ser amigo do doutor com baiana o com baiana de perto ele não 72% do povo de Guiné-Bissau sancionado que futeiros que como o francisco está falando que autores de guerra é que o mantém o poder mínimo que o poder é que nenhum grupo étnico que está representando a Guiné-Bissau 72% que lá tem e que não tem nunca é bem fácil esse partido que faz e que confiança para o povo dá mas o povo cumprige esse papel último pouca verdade que a Guiné-Bissau estava perguntando Guiné-Bissau até votar para Brugues na 2003 o Dr. Cumbayala dado o golpe o povo estava muito ativo não pegava até som dinâmicos mas o que sabia sair lá de Portugal um mensageiro empapia e chegando na rádio renegência retransmitido na bongolo Dr. Fadul cativa jeans depois de sair de juros ele saia simplesmente ir para Portugal que dia que o Dr. Fadul chegou em casa na alto bandenda para praça caravana na dia não estava na chapa de aeroporto de chapa bucatem caud de cuspe um riba de outra para receber como um Messias um filho de Guiné mistiço vai estar falando para Guilherme se voltar para Brumé não concluí para falar a nós menores que estão fazendo partida não têm fé na nossa missão não trabalham todo dia para não cobrir com a imagem do povo misti não têm segundo fé de como povo de Guilherme não vem cada de reconhecer como a nós como esse defensor a nós para um corpo de sair trair povo no ciclo de violência o can acaba nunca mais porque a nós e que a parte de que cultura de violência a nós e que a parte de que cultura de corrupção a nós seguintes filhos de Guiné mas totalmente desconectados que é cultura de mar lhe que não na párrafa ele comandando esperança e garante para o povo de Guiné cada dia não está perguntando a cabeça cada um de nós se que não faz e corresponde a designios de 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 povo ele comandando o habito entra na corrupção no facilitismo na nada que podia leva a fazer mal em povo não tem certeza absoluta e como um dia é para ti muito obrigado obrigado muito obrigado muito obrigado Malan Casamã Rádio TV Voz do Povo não vai para uma questão que a partir de amanhã se tudo ocorre uma que está previsto e no início de recenseamento do ponto de vista vou tirar eleições de como está enquadrado as questões de uma nova direção executiva de CNE que concluir para ante ele a não vai tribunar se não cante nenhum que aqui tem essa interpretação legislador ordine e prevê que poder resolver e que a ministra não que nem doutor Miguel espiá e nem doutor Eduardo Pimentel e tribunal constitucional e facendo precisamente esse tipo de situações não vai lá não tem cultura de respeito a não instituições não faz ele viver conseguir erros conseguir conquistas assim que democracia progrede em um país e que está decretando erros e insuficiencias e correções que não diz que não foi não ter um dia boas decisões o recenseamento que ele somos ilusa a realidade totalmente distinta normalmente recenseamentos são concluídos na lei livre atualizado para cada ano nunca está fazendo nada quer dizer o problema é que o é que tantos problemas o recenseamento é um ato que tem que ser feito não convida tudo nos compatriotas para licenciar data de eleições tem que pôr também para presidente república que tem que marcar para emarcar para não sair da situação que deixa ninguém ganhar nem no país nem nós é muito bonito o presidente convida a cidadãos voar residenciar até que ponto partiram a carretera com a eleição política ou seja o início do residenciamento tem lugar também ou tene membros de comissão permanente de CNE séries exigir pagamento de mais de 160 milhões de parâmetros de viagem além de que não tene partidos políticos que até ontem recebem credencial que vai fiscalizar o processo que não tem lugar mesmo residenciamento ou o que tem que fazer Guiné-Bissau é um país que tem deparado enormes dificuldades financeiras se me lembra na passada nenhum processo infelizmente que começava com um orçamento planificado é a situação que não está nera e que é que não dívida estava nera e que houve desentendimento nós não teneis uma assembleia para dissolver não teneis um país exame sem recurso que impactado quer para Covid quer para guerra na Ucrânia quer para má políticas internas que o governo leva a cabo ao longo de anos má decisões foram tomadas e tudo é refletir nas dificuldades quando falam importante é que o país tem que fazer o recenseamento porque sem recenseamento nunca nós tudo não vimos se faz eleição de raiz problemas que tem o país buscado mecanismos de encontrar solução para ultrapassar na democracia e que ausência de problema mesmo conflito está prevido na democracia mas e formato de encontrar soluções e que a minha está de acordo com o que tem que cair e tem problemas na CRE e tem problemas de pagamento e tem N problemas não resolviam não enfrentando inteligentemente para não ultrapassar essa inteligência na política assim como um país está mantido em paz tal que atual estado de Pum enquanto partido político vivo morto ou em casa Manga de gente não percebe que não 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 mais não 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 infelizmente para ele tem que aturando manga de anos nosso amigo recomendável e non por próximo com fala pode ver um grande papel nacional muito obrigado hoje a fim de mais uma conferência de imprensa do presidente do governo que dá uma conferência de imprensa porque a demanda de outras situações entre a licitação de realização de eleições na direção de missão em licenciamento e próprio caducidade de situação de CNE e também em papel daquela atual situação de PUM enquanto partido político muito obrigado para o que esteve daquele outro lado que não assistiu enquanto rádio de televisão hoje de povo de Guiné missão e e se muerte o que e a